Ela será sempre bela, eu daria tudo por ela. Nem o tempo, nem o vento, levará um sentimento que tenho por ela. Dona, será sempre dona do meu coração, a senhora, os seus olhos são estrelas. Não consigo esquecê-la, a minha dona. Eu no caminho, cheios de ilusão, de mãos dadas seguiremos nossa paixão. E as flores mais belas serão, destemunhas de nossa união. Bela, será sempre bela, eu daria tudo por ela. Como é bom ser amado e estar sempre apaixonado com a sua pela. Eu no caminho, cheios de ilusão, de mãos dadas seguiremos nossa paixão. E as flores mais belas serão, destemunhas de nossa união. E as flores mais belas serão, destemunhas de nossa união. E as flores mais belas serão, destemunhas de nossa união. E as flores mais belas-feires são, destemunhas de nossa união. Bela, que era sempre bela Eu daria tudo por ela Nem o tempo, nem o vento Levará o sentimento que tenho por ela Bela, será sempre bela Eu daria tudo por ela Nem o tempo, nem o vento Levará o sentimento